Bem meus amigos e minhas amigas do portal Contraprosa, hoje sábado 12 de agosto de 2023 E vamos hoje, infelizmente, falar de uma péssima notícia E queria começar essa péssima notícia com esta imagem que vocês estão vendo aí agora Trata-se do G1 Bahia, que traz a notícia triste da quantidade de mortes que aconteceram na Bahia É no levantamento feito e nesse levantamento a justificativa do aumento da violência na Bahia Se dá exatamente em função da migração de facções criminosas A guerra no tráfico de drogas, né? E transforma a Bahia num estado violento O que chama atenção nessa imagem, além, claro, da péssima notícia É a propaganda do governo da Bahia Observem aí Que o governo faz uma boa propaganda Justificando para que a gente possa valorizar o que é nosso Que tem o selo Meidim Bahia E Não precisa dizer Que a gente não pode valorizar O selo Meidim Bahia da violência O modus operandi da política na Bahia Ela vem desde a era Antônio Carlos Magalhães É a mesma coisa Quem, como eu E tantos outros aí Lutou na época Eu me lembro No período de juventude No antigo MDB Velho MDB de guerra Que hoje não tem nada a ver Com aquele MDB guerreiro que tínhamos na Bahia aqui Na época de Chico Pinto Na época de Roque Aras Não tem nada a ver Esse Roque Aras está aí que é filho Não tem nada a ver com o pai dele Absolutamente nada a ver Era um outro MDB Uma outra época A época de Ulisses Guimarães A gente tinha assim uma Sabe Uma crença enorme nesse país E Do MDB Quando o partido foi perdendo Seus caracteres mais importantes Uma boa parte migrou Para o Partido dos Trabalhadores Foi o meu caso E minha gente Me deixa angustiado Que a gente Lutou para eleger O Partido dos Trabalhadores Para que ele mudasse Esse cenário De desemprego De falta de educação De falta de saúde De tudo que acontece Nesse estado Tem que estar ligado A politicagem Você só consegue uma obra Se tiver influência no governo Ou se Esta obra vai trazer Algum benefício Para os ocupantes Do governo É incrível A violência Foi sempre deixada de lado Porque nós Sempre fomos um povo pacífico O baiano é um povo gentil Pacífico Só que Virou o estado Industrializado O agronegócio Chegou por aqui A indústria Chegou por aqui A Bahia Cresce Do ponto de vista Econômico E vai trazendo Evidentemente Os malefícios Desse crescimento Econômico E não há Nenhuma Política Pública Para combater isso Essa semana Soube que A Bahia Trouxe Está tentando trazer Perdão A Bio ID Aquela fábrica De carros elétricos E de baterias E também De caminhões E utilitários Para a fábrica De camassari Onde estava ali A Ford E há muitos problemas Tal Tal Pois a Bahia Já está resolvendo Já foi lá Já comprou A fábrica Numa transação Que não está Divulgando Nessas coisas Que acontecem Nos subterrâneos Da política E da economia Da Bahia Que ninguém Fica sabendo Mas a fábrica Foi comprada Com certeza Será passada Para a fábrica Chinesa E a coisa Vai se resolver Porque há Interesses Por detrás disso Mas Quem tem Interesse Se o pobre Está morrendo Todo dia Numa guerra Isso aqui É uma guerra Que acontece Nas áreas Mais pobres Mesmo Nos grandes Centros urbanos Da Bahia Se vocês Estão pensando Que eu estou aqui Fazendo Jogando Conversa Afora Vamos lá Vamos para os números Esses números Foram divulgados Em vários Jornais País afora Das 50 Cidades Mais Violentas Do Brasil A partir De 100 mil Habitantes Vejam bem Estamos falando De cidades A partir De 100 mil Habitantes Portanto Não As que tem Menos de 100 mil Habitantes Evidentemente Mesmo que tenha Violência Terrível A gente sabe Que aqui na Bahia Tem Elas não estão Inclusas aí São só Aquelas De 100 mil Habitantes E em diante Pois Das 12 maiores Cidades Acima de 100 mil Habitantes Com números Avassaladores De violência De mortes Violentas A Bahia Empresta Oito Cidades As quatro Primeiras São nossas Jequieta Em primeiro lugar Santo Antônio De Jesus Em segundo Simões Filho Completa O pódio Em terceiro E ainda tem Um quarto lugar Que é Camarçari Mas não fica por aí Não Não vai por aí Não A nona colocada É Feira de Santana Juazeiro Está em décimo Lugar Teixeira de Freitas Em décimo Primeiro lugar E Salvador Fecha a dúzia Em décimo Segundo lugar E os números Vocês estão vendo aí Na tabela Os números Jequié Por exemplo São 88,8 Mortes Por cada 100 mil habitantes Por 100 mil habitantes Ou seja Jequié Tem mais ou menos 120 mil habitantes Então cerca de 90 pessoas Em Jequié Foram mortas Violentamente Em 2022 Mas esses números São mais avassaladores Quando a gente Pensa em capitais Apenas Três capitais Estão nessa lista Sabe Quem é a capital Mais violenta Do país? Exatamente A capital Mais violenta Do país É Salvador Dois milhões Mais de dois milhões E meio E meio De habitantes Sabe Quantas mortes Aconteceram em Salvador? Mais de Mil E seiscentas Mortes Violentas Aconteceram em Salvador Sabe Quantas Aconteceram em Feira de Santana? Quatrocentas Mais de quatrocentas Mortes Violentas Em Feira de Santana Se você pegar as outras cidades da Bahia toda E somarem Chega a quase mil Mortes Violentas Portanto Na Bahia Em dois mil e vinte e dois Foram mortas mais de três mil pessoas Gente Mais de três mil Isso é uma guerra Isso não é um Estado Nós estamos em guerra E mais Se os senhores prestaram atenção Nós temos, por exemplo Cidades novas, recentes Que se destacam no agronegócio Como Luiz Eduardo Magalhães Está em décimo oitavo lugar Ilhéus Cidade turística Décimo quarto lugar Eunápolis Outra cidade importante do sul da Bahia Do extremo sul da Bahia Décimo nono lugar E Alagoinhas Aqui próximo na região metropolitana Vigésima sexta colocada Vamos ainda, minha gente Se a gente prestar bem atenção O fenômeno da violência baiana Ela se espalha também pelo Nordeste Porque Olhem a tabela Das cinquenta cidades Mais violentas do Brasil A partir de uma população de cem mil habitantes O Nordeste O Nordeste empresta Vinte e seis Isso mesmo Mais da metade das cidades Violentas do Brasil Levando em conta A partir de cem mil habitantes Metade mais uma Está no Nordeste Ou seja Além das cidades da Bahia Que eu já falei Aqui para os senhores e para as senhoras Nós temos aí Cabo de Santo Agostinho Que aqui está colocado em violência Aí vem Mossoró no Rio Grande do Norte Santa Rita na Paraíba Maracanau no Ceará Vitória de Santo Antão em Pernambuco Itabaiana em Sergipe Tem uma cidade de Sergipe apenas Que é Itabaiana Mas está na lista de Sergipe Calcaia no Ceará São Lourenço da Mata em Pernambuco Patos da Paraíba Caxias no Maranhão Parnaíba no Piauí Garanhuns em Pernambuco São Gonçalo do Amarante No Rio Grande do Norte Jaboatão dos Guararapes Em Pernambuco 26 cidades, senhores Do Nordeste Cidades encantadoras como Garanhuns, por exemplo Cidades magníficas como Caxias no Maranhão As outras duas capitais que entram nessa lista Uma é Manaus Que tem uma população de mais de 2 milhões de habitantes E a outra é a capital de Rondônia Porto Velho As três capitais mais violentas do Brasil Não tem Rio Não tem São Paulo Não tem Rio Grande do Sul Entre as primeiras Nosso Nordeste está aí Eu não sei Eu não sou especialista Em segurança pública Sou apenas com vocês Mais um preocupado Mas eu tenho absoluta certeza Isso eu tenho absoluta certeza É falta de plano de governo Falta de planejamento Aqui na nossa região Desde prefeituras Até o governo do estado Desde deputados estaduais e federais Até vereadores Todos só trabalham Focando na próxima eleição Parece que ninguém Com raríssimas exceções Está preocupado Com os índices de educação Que estão lá embaixo Preocupados Com esses índices terríveis De violência Desemprego Miséria Porque Meu Deus do céu O Nordeste é campeão De auxílios do governo Bolsa Família Por exemplo Aqui tem a maior quantidade Não é por miserabilidade Que a violência se faz A miséria está aí Mas ela não gera violência Aqui no Nordeste Está aí A explicação Tráfico de drogas E como é que esse povo chegou aqui? Como é que esse povo Veio pra cá? Por que veio pra cá? Porque apertaram o cerco Lá em São Paulo e Rio de Janeiro E as gangues Resolveram vir para o Nordeste E ninguém percebeu isso De formas, minha gente Que Essa é a realidade Eu gostaria De que no próximo ano Quando saíssem novas estatísticas A gente não visse mais O nome destas cidades Incluídas Entre as cinquenta Mais violentas do Brasil Porque acredito que Como na Bahia A gente só fecha a porta Quando é roubado Eu espero que agora O governo Tenha um plano E parece que está começando A se mexer Essa semana Já foi feito um convênio Com a Polícia Federal Aqui na Bahia E tudo indica Que Com a entrada da Polícia Federal A coisa deve melhorar Mas fica sempre Essa cisma De não se planejar nada E de se corrigir Apenas quando o fato acontece Isso é praxe Aqui na Bahia Tem que parar com isso Tem que ter planejamento A médio e longo prazo Tem que se importar com O crescimento do Estado A harmonia A paz A educação E a saúde do povo E não pensar apenas Em eleição de quatro em quatro anos É isso gente Paro por aqui Já ultrapassamos a marca De três mil duzentos e cinquenta inscritos Queremos contar com a sua Colaboração Não custa nada É só um clique aí Para se inscrever no canal Dê um like Espalha esse vídeo por aí Indique um amigo Para o canal E Até Uma outra Oportunidade Desapega de mim Só resta uma pedra em meu peito Desapega de mim Desapega de mim Desapega de mim Só resta uma pedra em meu peito Desapega de mim